Oi, gente! Mais um vídeo aqui pro canal depois de, eu acho que, três semanas sem aparecer aqui, né, gente? Meu Deus! Olha só, sempre aquela história de novo do celular, mas infelizmente é isso que tá me travando aqui, gente, de vir gravar pra vocês. Eu sempre quero gravar vlog, faxina aqui em casa e eu começo a gravar e deixo o celular gravando, tipo uma faxina no banheiro, sabe? Aí, gente, o celular trava, ele não aguenta, ele não consegue filmar, dá lá que tá insuficiente de memória, enfim. Mas, se Deus quiser, isso vai ser em breve resolvido, tá bom? Eu fiz uma limpa aqui no meu celular, eu espero que hoje eu consiga gravar pra vocês. Seguinte, estou aqui em casa agora e, gente, eu vou ao mercado. Não vai ser uma compra do mês, por quê? Da última vez que a gente fez compra, eu comprei bastante coisa, né, que não tinha nada em casa, aí eu comprei muita coisa. E teve também, gente, a reposição dos meus potes, lembra? Aí eu comprei bastante coisa, ó, pra deixar eles cheinhos. Tem a minha gaveta de café da manhã também, que tá praticamente completa. Por quê, gente? Eu sempre tô indo no mercado, sabe? Quando eu vou fazer alguma jantinha, alguma coisa diferente, eu sempre vou no mercado pra comprar alguma coisinha que sempre falta, né? Aí, quando acabava, tipo, pão, torrada, leite em pó, café, eu comprava e colocava de novo na minha gaveta. Por quê, gente? Essa gaveta tá tão linda e eu não gostava de ver ela, assim, meio vazia, sabe? Vou mostrar pra vocês como que ela tá. Olha aqui, gente. Eu coloquei um pacote de sucrilhos aqui do pequeno. Comprei mais bolachinha. Nescau não foi mexido. Chá aqui também não foi mexido. Açúcar eu coloquei mais, porque eu gosto de ver assim, ó, arrumadinho, sabe? Leite em pó eu coloquei mais. O que mais que eu não... Não mexi no amendoim. Não mexi no clube social, gente. Vocês acreditam? Não comemos um clube... Não comemos. Não comi um clube social durante esse mês. Eu repus torrada também. E, ó, ali tá vazio o do pão. Coloquei um pote aqui pra colocar o pão. Então, gente, nós vamos no mercado hoje, mas não vai ser uma compra do pão, sabe? Porque eu não vou comprar muita coisa. Mas é uma compra, né? Então vocês vão me acompanhar aí. Agora é umas onze e meia da manhã, mais ou menos. Vou dar um geral aqui na minha casa pra vocês verem como que tá. E, gente, é isso. Vocês vão me acompanhando aí. Hoje eu quero fazer um bolo também. E tá faltando leite, ovo. Eu preciso mesmo ir no mercado, ó, gente. Quero fazer um bolo gelado. Depois a receita vai sair pra vocês lá no TikTok, no Instagram. E eu vou ver se eu coloco aqui nos shorts também, sabe? Nos videozinhos curtos aqui do YouTube. Pra quem não tem Instagram, né? E TikTok. Aí vem aqui pra vocês também. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá a minha casinha. Meu banheirinho, gente, tá cheio de roupa no chão. Porque eu tomei banho agora há pouco, lavei o cabelo. E estendi a roupa ali pra me pisar. Eu gosto de pentear o cabelo ali. Então eu sequei o banheiro e taquei aquela roupa ali, entendeu? Finge que não tem aquela roupa ali. Meu quarto tá meio bagunçado, gente, ó. Mas a cama tá arrumadinha. Tá bonitinho. A cama tá arrumadinha. Aí a cozinha, eu lavei agora há pouco também essa loucinha, ó. De ontem, que eu não tinha lavado. Agora aqui tá arrumadinho. E olhem essa letra. Que coisa mais linda. Nossa senhora, gente. Eu escrevendo rápido é assim que sai, ó. Porque eu queria logo fazer essa lista pra gente já poder ir pro mercado. Bastante gente me pedindo pra fazer tour da casinha. Só que lá fora ainda não tá finalizado, gente. Eu não decorei. Só foi posto a pia. Depois eu vou ver se eu mostro pra vocês a pia. Eu só deixo pra um próximo vídeo, quando for decorar. Enfim. Mas eu não decorei. O que eu fiz lá? Eu coloquei um tapete. Que eu mostrei pra vocês aqui nos videozinhos curtos. Coloquei um tapete, o quadro na parede e a prateleira. Não foi posto plantinha nem nada disso, né. Por quê? Tem uma empresa que disse que vai me mandar plantinhas. E aí, gente, estou aguardando, né. Por isso que eu não mexi lá ainda, entendeu? Não tem plantinha, não tem nada nas prateleiras. Então, quando chegar, eu quero filmar arrumando lá pra vocês. Calma que esse vídeo vai sair, gente. Calma. Oi. Coloquei blusa, gente. Minha bolsinha. Minha lista de compras já está aqui. Já estou de capacete. E seguinte. Nós vamos fazer compra de moto. Se vai caber tudo, gente, eu não sei. Eu, geralmente, eu faço quando precisa, sabe? Mas quando a compra não é muito grande, né. Eu acho que hoje não vamos comprar muita coisa, não. Como eu disse pra vocês, é mais o que está precisando mesmo. O problema é produto de limpeza, que é pesado, né. E isso eu preciso. É maciante, detergente. Isso. É. Papel higiênico, que é grande. Então, essas coisas é um pouquinho difícil de trazer, né. Mas eu acho que dá. Vou mostrar pra vocês como está a minha sala. Não reparem na bagunça. Porque ontem eu recebi visita e ficou tudo bagunçado a sala aqui. Mas eu vou mostrar só o lado do sofá. Não vou mostrar o lado daqui, ó, da pia. Porque é surpresa ainda pra vocês, tá? Ó, gente. Tá estourando, ó. Eu coloquei... Gente, aquilo ali não é peseira. Não é manta de pelinho. É um tapete. E eu coloquei ali. Fica fofinho, né. Mas assim, fica fofinho arrumado, né, gente. Com as almofadas no lugar. E não tá. Tá tudo bagunçado. Então, relevem, tá? Olha aqui, gente. Inclusive, ó. O tapete tá sendo uma manta. Que eu tenho que tirar. Que já tá toda suja, ó. Tá encardida. E eu preciso arrumar aqui, né, gente. Coisa feia. Agora o lado aqui, ó. Não vou mostrar, não. Surpresa. Eu, de verdade, não vejo a hora de finalizar a sala aqui. Pra fazer um tour da casinha pra vocês. Porque, gente, aqui é tão pequenininho. E tem pessoas que não sabem, né. Como que é. Onde que fica a sala. Onde que é a cozinha. Então, eu quero muito fazer esse tour. Mas eu não vou fazer antes de finalizar aqui fora. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência aí. Outra coisa muito importante que falta aqui na sala, gente. É a porta. E eu quero uma porta de vidro. Só que a bichinha é cara, gente. Eu fiz o orçamento e é uma média de R$1.500. E, assim, ó. Zero condições. Mesmo parcelado. Não tá dando, não. Então, vamos ter paciência, né. Tudo no tempo de Deus. Agora, parte o mercado. Cheguei aqui no mercado, gente. E tá lotado. Olha o tanto de carro. Isso que eu nem mostrei esse acionamento lá de cima pra vocês. Eu estou sozinha. Então, hoje vai ser um pouquinho complicado pra fazer compra. Teve algumas partes aqui do vídeo que eu precisei narrar por conta de direitos autorais, tá. Se eu tremer demais a câmera aí, gente, relevem. Como eu disse, eu tô fazendo compra sozinha. E eu fiquei chocada com o preço do óleo. Vocês viram? R$6,88. Baixou o óleo aí também, gente? Ou foi só aqui por enquanto? Enfim, peguei uma latinha de milho. Que eu já tinha uma em casa. E eu vou pegar palmito. Porque se tem uma coisa que eu amo, gente, é palmito. Eu sempre pego essa marca, ó. Já levo picadinho, que é mais fácil. E eu quero fazer torta com esse, que é todo picadinho. Eu já tinha pego algumas coisinhas, ó. O meu carrinho já tem um pacotinho de açúcar. Dois pacotes de tapioca. E eu peguei um trigo pra quibe também. Que eu quero fazer quibe cru. Atum, gente, eu sempre compro. A gente adora pra fazer patezinho, sabe? Peguei duas latinhas. E, gente, eu voltei ali na prateleira pra pegar azeitona. Que eu também gosto sempre de ter em casa. E eu gosto de uma que é light. Porque ela é menos salgada, sabe? Mas não tinha. Aí eu peguei essa aqui mesmo, ó. Já pega a fatiada, porque é mais fácil também pra colocar nas receitas, né? E, gente, ali do ladinho tinha champignon. Fazia tempo que eu não comprava. Eu tô querendo fazer um estrogonofe. Já peguei um ali também. Tô querendo fazer uma receita, gente, de pão de queijo. Vou levar um desse aqui, ó. Um polvilho doce. R$7,18. E vou pegar farofa, que é uma coisa que eu amo e sempre acaba. Todo mês tem que comprar. Ó, R$6,99. Eu voltei lá na parte do palmito e eu não resisti, gente. Eu peguei um desse de tolete. Nossa, como eu amo o palmito. Vocês não têm noção, gente. Peguei um desse pra me comer sozinha. Agora eu estou no corredor do macarrão. Ih, gente, macarrão massa mesmo eu não vou levar. Eu só vou pegar um copo e nudos de cheddar, que é o meu preferido dos copos e nudos. Ai, é muito gostoso esse aqui, gente. Vou levar um só, porque se tiver mais, eu como a semana inteira. No último vídeo, gente, de compra, eu peguei esse baita ketchup aqui, ó. E ainda tem, tá? Então eu não vou levar ketchup. E ele é R$20,98. E muitas pessoas me falaram que essa marca aqui é muito boa também. Então na próxima eu compro. Dessa vez eu não vou levar. Olha, gente, já peguei mais coisinhas. Peguei dois potes de maionese. Molho eu não vou levar muitos. Depois vocês vão saber o porquê, mas eu peguei quatro desse da Quero dessa vez. Agora vem os temperinhos, gente. Como eu amo essa parte e tá faltando alguns lá em casa. Vou pegar um desse que se chama Ana Maria. É um mix de vários temperinhos, gente. E eu gosto muito de pôr no frango e batatinha cozida, sabe? Vou levar um orégano também, ó. Esse aí que eu peguei depois. Outro tempero que eu uso demais é o que sempre acaba lá em casa primeiro. É a páprica defumada. Eu adoro essa páprica, gente. Muito gostosa. Coloquei ele no carrinho porque eu estou gravando com uma mão e pegando com a outra. E já tava cheia a minha mão, né? E vou voltar ali pra pegar mais, gente. Próximo vai ser esse aí, que é tempero para feijão. E é assim mesmo o nome dele, tá? Tem em vários mercados aí. Outra coisa que eu amo demais é o alho em pó. Eu amo esse aqui, gente. Quem assiste minhas receitas vê que sempre tem. E tem mais um que é desses de saquinho, sabe? Que já vem o saquinho prontinho. Da Quitano, gente. Eu amo esse aqui, ó. Cebola, alho e salsa. Esse tempero é muito gostoso. Então eu peguei um saquinho dele. Voltei na parte do miojo, mas não é pra pegar miojo, não. É pra pegar dois pacotinhos desse creme de cebola da Quitano, que é o meu preferido. Peguei dois. Leite de coco, gente. Eu sempre gosto de ir em casa. Porque eu gosto de pôr no peixe, gosto de fazer doce. Então eu vou levar dois. Deixa aqui, ó. R$3,98. Agora vem a dor no coração. Creme de leite e leite condensado. Ai, gente. Eu tô achando o preço muito elevado. Ó, R$5,99 e ainda é o semi-desnatado. Nem é o tradicional. Tradicional não, integral. Integral. O semi-desnatado. Olha esse aqui, gente, o integral. Eu vou pegar esse, que eu já peguei da outra vez. R$6,89. Leite, moça, então quase R$9,00. Jesus. Em creme de leite eu vou pegar o Italaki também. R$3,69 cada. E a geleia. Geleia, gente. Que a última vez eu peguei de amora e de morango. Deliciosas. Mas hoje eu vou pegar uma de... Desse aqui, ó. Que eu nem sei falar o nome direito. Blueberry. R$15,68. Então eu vou pegar uma dessa. E... Acho que uma é de goiaba. Nunca experimentei. R$13,00. É porque tá diferente o preço aqui. A de morango é mais cara. E a de blueberry também. Mas tá bom. R$13,08. Já peguei o leite também, gente. Peguei três. Desnatado. E quatro do integral. Requeijão, gente. Dessa vez eu vou pegar esse aqui, ó. Da Vigor. Nunca experimentei, mas deve ser gostoso. É o mais em conta. R$6,29 na promoção. Peguei três dele. Peguei três. Meu carrinho tá aqui, ó. Já tem leite aqui também. E agora... Ah, e a manteiga. Peguei manteiga também. É onze e pouquinho cada uma, gente. Peguei três. Agora eu vou lá pra parte de pão. Vocês acham que eu vou dar conta de levar isso aqui na moto, gente? Capaz, né? Eu vou ter que chamar um táxi. Peguei algumas coisinhas ali, ó. Que eu não mostrei. Mas quando chegar em casa eu mostro. E ainda faltam os produtos de limpeza. Como é pouquinho, eu vou pôr na cestinha, ó. Mas não vou conseguir levar, não. E meus produtinhos, gente. Tudo rosa, como sempre, né? Não troco. Ó. Peguei três. Tixam IP, que é o sabão líquido detergente, multiuso, amaciante. Esse aqui, como que é o nome desse, gente? Desinfetante. E a minha esponjinha, que eu amo. Que não risca minhas lucinhas fofas. Já acabei, gente. Já estou no caixa nesse momento. Daqui a pouco a gente vai ter que chamar o táxi, né? Acabou, gente. Coloquei tudo em caixa. Pra não pegar um monte de sacolinha, né? O meio ambiente agradece. Ó. Aqui está o meu almoço de sempre. Minha empada que eu amo demais, gente. Amo, amo, amo. E já chamamos o táxi. Aí eu vou de moto. E o táxi vai atrás acompanhando. Meu almoço toda vez que eu venho fazer compra. Empada de palmito. Gente, o tanto de recheio. Não é aqueles creme que a turma coloca, sabe? É palmito mesmo, ó. Por isso que eu amo demais. Ai, que delícia. Olha só, gente. Coloquei toda a compra aqui fora. Na minha salinha. Tá esse buraco aí no meio, ó. E a compra em volta. Porque eu estava sentada ali pra tirar uma foto. Eu no meio da compra. Ignorem o cachorro latindo aí. E, gente, vou mostrar pra vocês. Quanto que ficou. Cadê? Aqui, ó. Isso que eu falei pra vocês que eu só ia comprar o que tava faltando, né, gente? E realmente foi só o que tava faltando, ó. Pra quem vê os outros vídeos de compra, era praticamente o dobro disso daqui, né? Aqui, gente. 893,03 centavos. Deu essa compra que está aqui. E aí, o que vocês acharam? Chutavam mais ou menos esse valor? O que que vocês acharam? Claro que aqui já não tá a cebola, o alho, o presunto queijo que eu tinha pego. Algumas coisinhas que eu já levei lá pra dentro pra guardar na geladeira, né? Porque tá calor aqui fora. Mas, gente, ó. A maioria tá aqui. Eu acho que as coisas que eu não mostrei pra vocês foi sabonete, desodorante, shampoo, né? Que eu não filmei, se eu não me engano. Foi esse daí que eu não mostrei. Produto de limpeza eu mostrei lá também, né, gente? Eu acho que de restante eu mostrei tudo. Ah, esses daqui, ó. Pra manteiga, plastiquinho. Essas eu também não mostrei. De legumes já tá faltando aqui, ó. Porque eu já levei lá pra dentro pra cortar. Eu peguei só a batata, cebola, alho e a cebolinha que já vem cortadinha. Cebolinha e salsinha, né? Então, de legumes eu não comprei nada. Foi só isso aqui que eu peguei. Ah, e eu peguei banana também. Duas dúzias de banana. Que também já está lá dentro. Gente, como eu fui pegar realmente o que eu estava precisando, né? Algumas coisinhas aqui eu já coloquei pra uso. Já estava usando lá dentro. E agora vamos guardar essa compra, né? Olha, gente. Estou aqui na minha lavanderia, que inclusive tá uma bagunça. Tem bota aqui pra lavar, ó, que a gente usou. Tem pano aqui pra me lavar também, pano de prato. Mas agora eu vou guardar os produtos de limpeza primeiro. Eu ainda tenho algumas coisas aqui, ó. Tá vendo? A gente vai repor tudo aqui agora. A minha voz está horrível. Inclusive eu tive uma crise de tosse aqui agora por forçar pra falar com vocês. Então, relevem, tá, gente? Eu adoro essas esponjinhas, gente. Eu já tinha duas. Aí comprei mais duas. Elas são de microfibra. Aí não risca. Eu uso utensílios, sabe? Meus detergentes. Já vou colocar tudo aqui. Coloco na frente mesmo desse que já existia aqui, porque a gente vai usar tudo em um mês, né? E eu nem sei se detergente tem validade, gente. Será que tem? Ai, Deus. Eu tô tendo que parar a gravação toda hora pra eu poder tossir. Gente do céu. Porque força, né? Pra falar. Aí começa a coçar a garganta. Aí eu tenho que parar toda hora a gravação pra poder tossir. Ó. Comprei seis. Ficou sete aqui, porque eu já tinha um. E esse aqui eu vou colocar aqui na frente. Porque esse aqui tem um pouquinho ainda. Então eu vou deixar ele pra pôr na frente. Vou colocar aqui. Ih, não vai, acabei. Rolar, gente. Só coube dois. E esse aqui eu vou deixar pra mim usar ele já. Só tem só um pouquinho mesmo. Deixa aqui, eu já uso ele lá dentro. Pra limpar alguma coisa. Ó, aqui ficou assim. Esse aqui eu tinha comprado antes de fazer compra. Por isso que eu não comprei nessa compra. Porque eu já tinha comprado uma semana antes. Então, não comprei dele, porque eu já tinha. Agora aqui, ó. Deixa eu pegar os amaciantes. E eu misturo, tá, gente? Aqui em casa dá certo, ó. Eu coloco esse pegra, não. Com esse aqui, o downy. Concentrado. Misturo os dois. E fica ótimo, ó. E é o que mais eu uso aqui, ó. Tá acabando. Detergente. Sabon líquido ainda tem pouco. Vênish eu usei bem pouco. Desse barril. Porque eu tinha um saquinho guardado lá em cima, ó. E eu tinha ganhado desse aqui também, ó. Que também é tipo um vênish, só que é da IP. Aí eu fui usando ele. E ali ficou quase cheio. Por isso que eu nem comprei vênish dessa vez. E aqui é desinfetante, ó. Mas eu consigo colocar aqui sem tirar o pote dali. Porque eu estou com uma mão só. Aqui, ó. Meu desinfetante. Comprei esse. O Veja Perfumes Flores do Mediterrâneo. Agora pra mim abrir aqui, gente. Acho que não vai dar não. Calma aí. Ó, vamos ver. Senão eu vou fazer arte aqui, né? É bom que eu não preciso tirar ele dali. E eu consigo gravar pra vocês. Ó. Não vai encher. Mas aí o que eu faço? Eu coloco um pouco de água. Coloco, gente. Porque ele é super forte. Então eu coloco um taquinho de água. Só pra ficar aqui, ó. Entendeu? Vou colocar água aqui. Como eu uso ele puro no chão do meu banheiro. Aí eu sempre coloco um pouco de água aqui, ó. E esse é o máximo. Senão não fecha. Olha, a tampinha aqui, ó. Começa a vazar. Ó. Aí, ó. Certinho. Cabia mais um pouquinho? Cabia? Mas tá ótimo. Agora esse fio aqui, gente. Tá me incomodando. Num nível... Não faz ideia. Deixa eu abrir esse aqui agora. Porque eu dou uma cintia. Acho que eu não vou conseguir, não. Calma aí. Pronto. Abre. Eu não sei se vai rolar pra colocar esse aqui, não, gente. Tá meio apertado ali. Quer ver que cai tudo? Ai, Deus. Não caia, por favor. E eu tô tremendo, gente. Meu Deus do céu. Olha. Vocês tão vendo? Tremendo? Vamos lá. Quase tudo. E eu vou colocar o down aqui junto, tá? Ó. Depois eu coloco uma aguinha aqui dentro, ó. Quando eu for lavar a roupa, eu coloco aí. Na máquina. Agora esse aqui, gente. É um litro. Eu acho que não vai caber tudo ali, não. Acho que vai sobrar no pote. Na embalagem. Vamos ver. Ou vai caber? Será? Lá que coube, gente. Coube tudo. E aí aqui eu faço como eu falei. Coloco um pouco de água, chacoalho. Depois eu ponho na máquina pra lavar a roupa. E foi isso. E é isso que eu falo. Ah, não completou totalmente. Mas tá ótimo. O sabão líquido, gente, eu comprei 3 litros. Mas eu acho que não vou colocar tudo ali, ó. Porque ainda tem bastante até. Então vai ficar um fechado. Ai. Pesado. Depois eu coloco a agulha aqui também. Eu deixei aberto já os dois, senão... Eu não ia conseguir abrir mesmo, segurando vocês. Aí. Opa, não tá focando. Pronto. Ótimo também. Aí, gente. Produtinhos. Check. E esses aqui? Vou colocar água igual shampoo, né? Quem que não faz isso, né, gente? Colocar água depois pra usar? Esse aqui eu vou guardar. Lá em cima. De produto de limpeza foi só esses mesmo. Porque eu já tinha, gente. Sabão em pó. Ah, não. Minha, você tem um álcool aqui ainda. Mas sabão em pó, candida. É, aqueles... X14 que eu gosto de limpar o banheiro. Eu já tinha tudo aqui, porque da outra vez eu comprei bastante. Pra ficar cheinha a lavanderia. Então, é só isso. Agora eu vim aqui fora. Pra eu pegar outras coisinhas. Pra gente guardar lá no armário. Uma leve baguncinha aqui, gente. Ó. Lá embaixo eu coloco leite. Leite condensado. Creme de leite. E aqui óleo. E os enlatados. Aí eu estou com os leites aqui. Já vou arrumando... Opa! Eu batendo em vocês aí. Já vou ir arrumando... Esses vão lá pra trás. Que é mais pra fazer receita, sabe? Bolo. Algum molho branco. Às vezes que eu uso leite. Que é o leite integral. Né? E daí, na frente eu deixo o desnatado. Que é pra tomar com café. Né? Com o achocolatado. Então, esses eu deixo lá. Fica meio ruimzinho de pegar, gente? Fica. Mas... Nada que... Incomode. Sabe? Então, não me importo. Aí fica aqui, ó. Deixa o desnatado mais fácil. Pra pegar. E leite, gente. É uma coisa que eu não compro muito, não. Compro só o necessário. Daí se acaba, eu vou lá e compro mais. Tá? Então, fica assim. E esses cremes foram os que sobraram na última compra. Já coloquei aqui pra frente. E agora eu vou guardar os outros lá atrás. Ó, eu peguei. Eu tinha pego sete cremes de leite. Mas um eu já usei. Aí coloquei aqui na frente os dois, ó. Que são mais antiguinhos. E o leite condensado, eu tinha pego quatro. Quatro não. Três. Mas aí, um também já usei. Aí eu vou colocar esses dois novos lá no fundo. E esse aqui. Ai, gente. Nossa. Tá difícil conversar com vocês com essa voz, viu? Tá fácil, não. Eu já vou deixar aqui arrumado, ó. Pra trazer os outros produtos. Assim. Não, vou inverter, gente. Colocar o azeite mais pra frente. Porque é o que eu uso mais. Ó. Esse aqui é óleo de gergelim. Deixa eu deixar o azeite aqui. O vinagre. Aqui. E agora o óleo de gergelim. Aí ali, ó. Fica os melatados. Que é o que eu vou pegar lá fora. Que é o que eu vou pegar lá fora agora. Pra gente arrumar. Olha só. Eu comprei mais dois atum. E já tinha um ali. Agora você vai por cima. Milho também já tinha um. E eu comprei mais um. Ó. Mais uma leitinha de milho. E vai ali. Opa. Vai lá. Lá, gente. E agora eu vou colocar o palmito. Palmito picadinho. E o palmito inteiro. Aqui. E geléia e molho. Essas coisas é no outro armário. Olha, gente. Esse aqui é o outro armário. Aqui fica coisas pra repor os potes, ó. Eu já coloquei aqui, ó. Farofa, açúcar, polvilho e... Trigo pra quibi, que eu quero fazer receita de quibi cru. Aí aqui tem café, ó. Que não coube no outro pote. Eu deixo ele aqui. Ali tem a caixinha de miojo e macarrão aberto. Lá no fundo, ó. Aquela caixinha de extrato de tomate. Tem extrato de caixinha. Que eu gosto de cozinhar legumes com eles. Eu uso uma caixinha inteira. E lá no fundo, o extrato de tomate pra fazer macarrão mesmo. Aí. Tenho... Essa aqui é o que tá quebradinha, gente. Mas eu uso ela mesmo. Coloco assim. E eu coloco os molhos ali, ó. E eu comprei só quatro. Dessa vez. Aqui. Quatro molhos. Vou arrumar ali atrás. O molho, gente. Esse de saquinho. Geralmente eu pego seis, oito. Que a gente usa bastante, né. Tanto pra fazer carne cozida. Ou macarronada mesmo. Mas. Eu estou querendo começar a fazer molho, molho mesmo. De tomate. É... Molho natural, né. Comprar o tomate. Bater tudo. E fazer o molho. Aí colocar nos potinhos e congelar. Tô querendo fazer isso. Por isso. Que eu não comprei muitos. Entendeu? Mais saudável, né, gente. Aí, gente. Nessa parte de cima. Ó. Parte de cima. Tem essa caixinha. Que eu guardo mel. Esse chocolate. Que aqui é tipo um Nescau. Só que é líquido. E você mistura no leite. Tem pasta de amendoim aqui. Fermento. Geleinhas. E eu vou guardar as duas geleias. Aqui, ó. Elas ficam dentro desse potinho. Mais fácil, né. Você deixar assim meio que categorizado. Aí fica aqui. Lá no fundo. E aqui tem algumas coisas abertas. Que fica no potinho. Eu deixo aqui do lado. Aí aqui, gente. Tem uns potinhos. Com algumas coisinhas. Ó. Chocolatado. Esse aqui. Hum. Esqueci o nome dele, gente. Mas é tipo um Nescau cheio de bolinha. Nossa. Esqueci o nome. Aí tem gotinha de chocolate. Granulado. Coco ralado. Aí fica esse aqui também, ó. Tem chá aqui. Fermento de bolo. E açúcar mascavo. Esses ficam aqui. Aí agora aqui, ó. Ali fica um monte de docinho. De coisas de fazer bolo. Chocolate. Dadinho. Fica aqui. Lá no fundo. E aqui na frente. Fica as minhas sopas. Ó. As sopinhas que eu gosto muito. Fica aqui. E, gente. O pão. O pão eu guardo aqui também. E ele fica assim. Bem bagunçado. Sabe? E ele fica onde ele cabe. Fica assim, ó. Me atrapalha. Sim. Porque daí eu não consigo pegar o que tá lá atrás, né? Mas é que o pote de pão tá cheio. Mas aí quando acabar, eu já pego um pão daqui e coloco lá. O pote de pão fica aqui, ó. Já já eu mostro pra vocês. E aí, gente. Nesse espaço aqui, ó. Que sobra. Fica esse escorredor de legumes. Que eu faço de cestinha. Pra guardar batata e cebola. Foi só que eu comprei. Assim, de verdura. Que a batata até já usei, ó. Só tem uma aqui. Aí fica assim, gente. Essa parte do armário. Aqui, gente, a gaveta, ó. Que eu falei pra vocês que fica o pão. Lembra que no vídeo eu tinha posto o pão aqui no saquinho? Aí coube, gente, ó. No pote. Então aqui tem um pouco menos que um pacote de pão. Porque a gente já consumiu. E as outras coisinhas, elas estão cheinhas. Inclusive tá cheio de açúcar aqui, ó. Mas já tá tudo cheinho. Então aqui eu não vou mexer, tá? Essa gaveta tá cheinha. Porque eu já tinha reposto algumas coisas antes de fazer compra. A minha geladeira tá assim, gente, ó. Não tem muita coisa, não. Só que a gente comprou mesmo. A cebolinha. A queijão. Ovo. Manteiga. O leite que eu já abri. Coloquei o alho ali também, ó. No pote. E o iogurte. Iogurte não, concorda onde isso? Leite fermentado. E aqui tá os molhos. O maionese que eu tinha comprado. Que é tipo, eu não comprei. Opa. Porque eu já tinha o grande ali, ó. Não acabou ainda. E eu tinha comprado um desse aqui também. Antes de fazer compra pra experimentar. E aqui tá o cogumelo que a gente comprou. Então a geladeira está assim. Tem quase nada de verdura, gente. Preciso urgente comprar. Olha, gente. Como que tá aqui. Eu não vou repor nada aqui. Por mais que esteja falta uma farofa lá em cima. Esses macarrões também não tá completo. Feijão, arroz. Tá vendo? Eu vou deixar acabar. Eu sempre faço isso. Eu deixo acabar. Pra colocar um novo. Tá? Então aqui está assim. Como eu tinha comprado vários tipos de macarrão, ó. Tá bem cheinho ainda. Então, gente. Ai, Deus do céu. Minha voz quase não sai. E eu tô, ó. Forçando ela pra sair. Enfim. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês gostam do vídeo de compras aqui. E eu sempre não vejo a hora de chegar o dia a dia no mercado pra conseguir gravar pra vocês. Que é um vídeo que eu sempre faço desde que eu comecei aqui o canal, né. Que vocês gostam bastante. E se Deus quiser, em breve a gente volta com força aqui, gente. Tá bom? Pode deixar. Estou devendo aparecer mais aqui pra vocês. Eu já resolvi colocar nesse vídeo a compra. E já mostrando ali no armário como que ficou. Onde ficou cada coisa, né. Porque não tinha muita coisa pra guardar. Como eu fui comprar só o que tava realmente precisando. Então eu já coloquei tudo aqui nesse vídeo mesmo pra vocês. E tem uma caixa aqui de recebido pago. Que eu comprei já faz, ó. Três meses. E a caixa tá aí faz tempo. Esperando eu abrir ela, gente. Então eu acho que o próximo vídeo vai ser esse, tá. Eu abrindo a caixa aqui pra vocês. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.